Agora imagina só, uma blusa em soft como essa aqui, R$ 1,200, é bom demais esse preço, isso aqui, o quanto vede que a gente acha que a cara dela falou pra mim, não me pega que eu morro de vergonha, por isso que eu tô pegando. Quanto? Por aí? Uns 3, 4, não tá? Uns 3, 4 bilhões. Então fala, fala o telefone daqui. O telefone é 267-3359. A gente tá na Waves Goodness, o nome é lindo, tem um aquário marinho maravilhoso, olha, mais um motivo pra você vir comprar, não perca.